O que fazer para superar uma frustração de não me abrir para um cara casado e agora que separou ficou com uma moça 20 anos mais nova que eu? Pois não aceitei as vestidas dele quando ele era casado, agora eu me sinto arrependida. Então vamos conversar. Vamos conversar sobre o assunto. Vamos pegar um personagem. Ô Wilson, vem aqui. Kizzi, por favor, nossa assistente de palco hoje. Palmas para Kizzi. Aqui, Kizzi, dá um oi. O Wilson, um cara casado. E eu estava, vamos entender aqui, né? Ó, superar a frustração de não me abrir para um cara casado. Então eu vou entender que o Wilson, um cara casado, estava flertando. Flertando, ainda fala? Flertando? Paquerando? Querendo me pegar. O Wilson queria me pegar, entendeu? E eu, não, Wilson. Ó, não. Você é o cara casado. Primeiro que já começa aí, né? O Wilson. O Wilson tem alguns comportamentos que, ô, está casado, está fazendo isso. E se eu fosse a esposa do Wilson? Será que ele estaria fazendo isso com a Gabriela? Muito provavelmente sim. Porque é um padrão do Wilson. Não tem a ver comigo e nem com a Gabriela. Tem a ver com ele. Aí continua. O Wilson se separou. O Wilson está livre agora. E há quantos anos você tem, Gabi? 22. E eu, 38. E aí o Wilson, agora que ele está solteiro, ao invés dele, que eu queria dizer o quê? Filho da puta. Mas não vou falar isso num vídeo, né? Mas num disso, inclusive. Bota um pit, né? Senão você mesmo fala a pi, tá bom? Aí o Wilson agora está solteiro e ao invés dele vir atrás de mim, o que ele fez? Foi atrás da Gabi, que é 20 anos, não dá tudo isso, mas vou arredondar aqui. 20 anos mais nova do que eu. Aí eu volto a falar. É sobre mim? Não. É sobre a Gabi? Não. É sobre o Wilson. Aí eu pergunto. É um cara... Amor, é brincadeira, tá? Não fica satiado. Só um exemplo. Pra ajudar as pessoas a compreenderem melhor, tá bom? Hashtag aí o Wilson. Põe aí. Hashtag o Wilson. Tudo bem. Voltando. O que eu estava falando nisso? Deixa eu voltar. O problema não é você... A pergunta é... É um cara como o Wilson que eu quero pra minha vida? É um cara como o Wilson que eu quero construir uma família? É um cara com esse padre... Não, gente, mas o Wilson... Gato, sarado, trincado. Mas com um comportamento como esse? É um cara assim que você quer construir a sua vida? É. Beleza, decisão é sua. O que eu posso te dizer é que estatisticamente tudo indica que o Wilson... Se ele não tomar uma decisão e mudar os comportamentos dele... Mudar a psicologia dele, ele vai repetir esse comportamento. Se ele não tomar uma decisão. Pode ser que agora que ele está com a Gabi, tá? Ele mude o comportamento, ele decida... Fique com a Gabi. Isso. Não, me devolve ele. Pode ser que ele fique feliz. Que ele decida construir uma vida fiel a Gabi. Ou pode ser que não. Vai depender dele, entendeu? A minha pergunta é... O que depende de você... Escurei, Gabi, por favor. O que depende de você é a decisão. Agora, o que fazer para superar a frustração? Manda essa frustração para aquele lugar. Vai ficar vivendo frustrada até quando? E se você estiver frustrada... Pessoa frustrada não atrai relacionamento do bem. Ó, ativa a sua melhor versão. Tá bom? Pronto, Gabi, respondi. Pronto, Gabi. 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 O que é isso?